Olá, queridos espectadores do canal Entidade 7. Sejam bem-vindos de volta. Hoje, vamos explorar um tema fascinante e misterioso, a presença da entidade espiritual Pomba Gira em nossas vidas. Vamos descobrir o que é Pomba Gira, os diferentes tipos existentes e entender os possíveis sintomas de quem tem Pomba Gira ao lado. Preparem-se para uma jornada espiritual intrigante. O que é a Pomba Gira? Pomba Gira é uma entidade espiritual que desempenha um papel significativo nas religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Ela é associada à sensualidade, à sexualidade e à força feminina, sendo vista como uma intermediária entre o mundo espiritual e o mundo material. Invocada para auxiliar em questões de amor, sexo, dinheiro e proteção, Pomba Gira tem uma rica variedade de formas, cada uma com suas características e especialidades. Conheça algumas delas. Pomba Gira Maria Padilha, elegante e sábia, chamada para questões amorosas e financeiras. Pomba Gira Rosa Caveira, associada à proteção e à remoção de obstáculos. Pomba Gira Maria Mulambo, ligada à sensualidade e à conquista amorosa. Pomba Gira Cigana, representa a liberdade e a independência, ligada ao amor e prosperidade. Pomba Gira Sete Saias, uma das mais poderosas, invocada para questões amorosas, proteção e quebra de demandas. Sintomas de quem tem Pomba Gira A presença de Pomba Gira na vida de alguém pode se manifestar de diferentes maneiras, mas lembrem-se, esses sinais não devem ser interpretados isoladamente. Alguns dos sintomas incluem, sensação de presença, sentir a presença de uma entidade espiritual feminina, acompanhada por uma energia específica. Vozes e mensagens, ouvir vozes ou mensagens interiores relacionadas a uma entidade espiritual. Visões, ter visões de figuras femininas durante meditações, sonhos ou práticas espirituais. Mudanças de humor, variações inexplicáveis de humor refletindo a influência das energias associadas à Pomba Gira. Problemas de relacionamento e financeiros, influência nos relacionamentos amorosos e nas questões financeiras. Um pouco sobre a história e origem das Pomba Giras. As Pomba Giras têm raízes profundas nas religiões africanas tradicionais, trazidas para o Brasil durante o período da escravidão. A palavra Pomba Gira é uma fusão de Pomba, simbolizando paz, com Gira, representando transformação. Essas entidades espirituais evoluíram ao longo do tempo, tornando-se parte vital das práticas espirituais nas religiões afro-brasileiras. Como lidar com uma Pomba Gira? Lidar com uma Pomba Gira requer respeito, devoção e conhecimento das tradições religiosas. É essencial buscar orientação com um pai ou mãe de santo experiente. Manter uma relação respeitosa e devocional é crucial para uma conexão saudável com essas entidades espirituais. E assim, exploramos profundamente o mundo mágico e misterioso das Pombas Giras. Se você deseja aprender mais sobre as entidades espirituais da Umbanda ou precisa de orientação espiritual, visite o site da Entidade 7, onde você encontrará artigos valiosos para aprofundar seu conhecimento espiritual. O link está na descrição. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com aqueles que possam se interessar por este fascinante universo espiritual. Até a próxima, aqui no canal Entidade 7. Laroyer Pomba Gira